O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 25 de outubro. Uma corrida pela prevenção e combate ao AVC acontece amanhã na Lagoa. Escola Nacional de Turismo abre mais de 400 vagas em cursos gratuitos. Palestras e oficinas unem a dança e a realidade virtual até domingo. E a Universidade Castelo Branco abre as portas para a população. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom dia. A Casa Firjan e a Firjan estão promovendo o festival Futuros Possíveis e o tema deste ano é o Fim das Certezas. Durante o evento, pensadores e especialistas do Brasil e do exterior vão se reunir para debater os sinais de mudança que estão moldando o futuro. Esta é a sétima edição do festival que vai contar com palestras, painéis, workshops e experiências imersivas. O evento acontece nesta sexta e sábado na Casa Firjan, em Botafogo. As discussões sobre o tema O Fim das Certezas se desdobram em três eixos. Incerteza é uma condição inescapável, repensando as certezas e como navegar nas incertezas. Os temas propõem reflexões sobre cenários futuros relacionados à tecnologia, comportamento, negócios e meio ambiente. O festival, com palestras, painéis, oficinas, a gente vai ter um show de encerramento muito legal, que é uma experiência afrofuturista. A gente tem uma instalação de artes que linka a questão da crise climática, das marés, com a instabilidade e as incertezas. Então, é um momento muito rico de troca, de conhecimento, de aprofundamento em conteúdos, de fazer mais perguntas do que necessariamente ter respostas prontas. Então, espero vocês lá. E hoje é dia do dentista e nós parabenizamos estes profissionais que têm aí uma importância vital para a saúde. Afinal, a boca é fonte de vida, mas também pode ser porta de entrada para várias doenças. O repórter Paulo Vitor Viviani vai conversar com a Camila Lourenzin para saber mais detalhes sobre a importância de mantermos a saúde bucal em dia. Bom dia, PV. Fala para a gente aí, então, um pouco das dicas para manter a saúde bucal em dia. Olá, bom dia, Flávia. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Muito importante a gente sempre trazer aqui no Bom Dia Alerj, como a gente sempre faz, tratar sobre a saúde. A saúde bucal não é diferente, que ela está muito atrelada também à saúde geral, como você disse anteriormente, Flávia, à porta de entrada também para muitas outras doenças. E representando essa categoria, esses profissionais, os dentistas, hoje a gente conversa com a Camila Lourenzini para falar um pouquinho sobre esse tema. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes. Qual a importância de ter, de estimular desde a primeira infância essa boa prática da higienização bucal? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Essa fase é crucial para hábitos saudáveis na vida de uma criança. Então, você conseguindo, nessa fase odontológica, esses hábitos saudáveis, você evita vários tipos de doenças bucais. Quantas vezes por ano é necessário ir ao dentista? Tem algum período específico? O que é recomendado? Então, o correto é você ir de seis em seis meses, tá? Porque aí o dentista vai fazer uma avaliação, vai ver realmente o que precisa, avaliando os seus dentes, e assim evitando esses tipos de doenças bucais. E qual o risco para uma higiene bucal feita de forma incorreta? Então, a profileração de bactérias, né? Se você realmente não tratar, não tiver uma boa saúde bucal, vai proliferar bactérias, e assim você podendo até ter a perda do elemento dentário. Falando agora sobre a higienização correta, quais são as dicas para uma boa higienização bucal, para manter uma saúde bucal adequada? Então, isso é muito importante. A gente não pode esquecer de usar o fio dental e fazer uma boa higienização, escovando os dentes três vezes ao dia, no mínimo. Obrigado pela sua participação, Camila. Parabéns pelo dia de hoje, representando todos esses profissionais. Flávia, volto com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vítor. Agradece também a Camila pela participação aqui hoje. Um parabéns a todos os dentistas pelo seu dia. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A Escola Carioca de Turismo abriu inscrições para mais de 400 vagas em cursos gratuitos. A iniciativa qualifica os alunos que desejam trabalhar no setor ou aprimorar seus conhecimentos. São 445 vagas disponíveis em ecoturismo, libras básico, inglês básico 1 e 2, espanhol básico, técnicas de organização de eventos, turismo cultural, hotelaria e elaboração de roteiros culturais. Os alunos recebem ajuda de custo para alimentação e transporte. É necessário ter mais de 18 anos de idade e morar no município do Rio. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e o SENAC. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria Municipal de Turismo ou pelo telefone logo abaixo. A quinta edição da Corrida de Combate ao AVC será amanhã na Lagoa e terá renda revertida para campanhas de conscientização e prevenção da doença. Com largada e chegada no Parque das Figueiras, a corrida se inicia às 7h30 da manhã com as opções de 7,5 km de corrida ou 4 km de corrida e caminhada. Esse evento foi idealizado pelo neurocirurgião Orlando Maia em 2018, quando foi presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. A doença costuma atingir pessoas acima dos 60 anos, mas o médico relata que vê um aumento no número de pacientes a partir dos 45. Os principais sintomas são perda de movimento de um dos lados do corpo, perda da visão normalmente de um lado só. É uma coisa súbita, isso pode vir com tonteira, perda de equilíbrio, dificuldade de fala. Isso tudo é uma emergência médica, pessoal. Tem que ir o mais rápido possível. Quanto antes chegar, melhor é. Melhor é tratado e melhor a possibilidade de reversão. Existem outros tipos de AVC, que é o AVC hemorrágico. 20% dos AVCs são os hemorrágicos por rompimento de um aneurisma, uma hipertensão arterial que faça sangrar algum vaso no cérebro ou uma doença congênita chamada malformação arteriovenosa. Mas a maioria é o AVC que a gente falou anteriormente, o AVC isquêmico, por falta de circulação cerebral, que tem tratamento e tem prevenção. Essa corrida que a gente organiza, corrida e caminhada, é para alertar toda a população, quando eu digo gritar a toda a população de que existe prevenção. A prevenção está ligada aos hábitos de vida saudáveis. O mundo não é mais o mesmo e o que ficou estabelecido no pós-pandemia como novo normal exige novos olhares à realidade. A inteligência artificial e a realidade aumentada trazem interferências à vida cotidiana e também à arte. O encontro promove no Rio de Janeiro uma série de atividades, tendo como foco principal a relação entre a dança e as realidades estendidas, virtual, aumentada e mista. É o terceiro encontro internacional e interdisciplinar em dança, cognição e tecnologia, que nessa edição pauta realidades vigentes e corporalidades futuras e está sendo realizado pela primeira vez pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento é gratuito e promove palestras com nomes relevantes na dança em todo o mundo e oficinas práticas. Acontece até domingo no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ na URCA e também no Planetário da Gávea. A Universidade Castelo Branco abre as portas amanhã do Campus Realengo para a primeira edição do UCB de Portas Abertas. A iniciativa tem como objetivo oferecer serviços gratuitos à população, principalmente na área de saúde, além de promover uma experiência imersiva no ambiente acadêmico. O evento terá início a partir das 8 da manhã e contará com oficinas interativas, palestras, vacinação, atendimento jurídico, além de diversas outras atividades, incluindo um show de talentos. As atividades previstas para o evento abrangem diversas áreas de atuação acadêmica. Um dos destaques, por exemplo, fica por conta da Oficina da Produção de Álcool em Gel, elaborada pelo curso de farmácia. Durante a prática, que acontece até 11 horas da manhã, no Laboratório de Farmotécnica, os visitantes poderão acompanhar a fabricação do produto e ainda levar um frasco de brinde para casa. E na nossa Agenda Cultural, muitas dicas para você curtir o final de semana. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. A agenda dessa semana começa com uma dica para quem está tentando vencer o bloqueio criativo e começar no mercado literário. Neste sábado, dia 26 de outubro, o Centro Cultural Justiça Federal vai proporcionar uma tarde literária, abordando o tema Caminhos para Autores Amadores e Independentes. Durante o evento, as autoras Luciana Agnone, Gisele Fortes e Nátaly Gerrarte vão falar sobre os desafios do mercado e compartilhar conhecimentos para quem está tentando se profissionalizar. O evento acontece das 2 às 5 da tarde e a participação é gratuita. A peça Amor e Outras Revoluções volta ao Rio de Janeiro para uma curta temporada após fazer sucesso em São Paulo. No espetáculo, as atrizes Mariana Nunes e Tati Vilela usam o palco para contar a história de duas mulheres negras apaixonadas que lidam com dúvidas sobre o casamento, a vida profissional e a presença do amor em suas vidas. Como é que eu sonho o seu sonho? Meu sonho... A gente é igual o dia, vai ser? Sim, eu também. A peça fica em cartaz até o dia 27 de outubro, de quinta a sábado, às 7 da noite e no domingo, às 6 da tarde. As atrizes Rosana Staves e Helena de Jorge Portela estrelam a peça Nebulosa de Baco, uma viagem pela vida de duas mulheres reais que constantemente se mistura com a ficção dos papéis que interpretam como atrizes. O espetáculo com direção e dramaturgia de Marcos Damasceno explora as fragilidades e inseguranças de grandes atrizes reveladas nas salas de ensaios. Atores e atrizes não julgam, só vivem e dão vida a outras criaturas, criaturas boas e outras não tão boas. Nebulosa de Baco fica em cartaz no Teatro 1 do CCBB até o dia 24 de novembro, com exibições de quarta a sábado, às 7 da noite e às 6 da tarde, aos domingos. A diretora Lavinia Panuzio traz para os palcos cariocas uma história sobre as consequências do bullying e da homofobia. A peça Névoa conta a história de um jovem cineasta assombrado pela perda de um amigo da adolescência, que decide usar seu discurso de vitória durante os Oscars para revelar quem e o que levou seu amigo a cometer suicídio. O espetáculo fica em cartaz até o dia 24 de novembro, no Teatro dos Quatro, na Gávea, com exibições às terças-feiras, 8 horas da noite. A temporada de Meus Olhos começa essa semana no espaço ABU, em Copacabana, explora a relação entre uma mulher lidando com a volta do filho, condenado por assassinato para casa e um homem 20 anos mais novo que está perdendo a visão. Meus Olhos, ou De Medo e Cuidado, é estrelado por Carlos Marinho e Silene Guedes. Fica em cartaz até o dia 30 de novembro, quintas e domingos, às 9 da noite, com autodescrição nos dias 7, 14, 21 e 28 de novembro. No dia 31 de outubro, a apresentação é às 8 da noite, também com autodescrição. A Orquestra Forte de Copacabana retorna em mais uma apresentação na série de shows mensais no Rio. Reunindo 28 jovens da rede pública de ensino entre 10 e 21 anos, a Orquestra Forte de Copacabana retorna ao Brasil após uma série de apresentações em Pequim, na China. O concerto acontece neste sábado, dia 26 de outubro, às 6 da tarde, no Forte de Copacabana. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela, Iguaba Grande nublado, 25 graus, Saquarema também nublado, 26 graus, Sapucaia 27 graus, também nublado, e Miguel Pereira também nublado, 23 graus. Vamos ver agora imagens de como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí a Baía de Guanabara, Ponte Rio-Niterói, com o trânsito tranquilo, comprovando que sexta-feira muita gente realmente está de home office, então o trânsito fica mais tranquilo na cidade. O tempo aqui está nublado, mas o sol deve sair daqui a pouco, e mais tem previsão de chuva aí na parte da tarde e também à noite, 29 graus agora, máxima de 37 no Rio de Janeiro hoje, previsão de chuva também para o fim de semana. Obrigada pelas imagens aí, Rodrigo Melo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo final de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri